Música Na moral, na moral, na moral, na moral Vivendo de folitas, quebrando tudo, papaiá Vivendo metruchinho, não, levando tudo, na moral Uma manchete de cordão, não vou deixar, me gabarar Mais uma noite em carnaval, mas no Brasil, só na moral Vira lá então! Na moral, na moral, só na moral, na moral Na moral, na moral, só na moral, na moral Vivendo metruchinho, não faz, pode fazer, pensamos mais O que a gente tem que fazer, pra ficar vivo, pra variar Quando tudo parece, não é lógico O pé de amor, o tiro de amor, com problema de amor Falou a raiz, a raiz, pra parecer Na moral, na moral, só na moral Namorado 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 Não vai ser Viver Viver Sentir Comportamento supernatural Quer ficar no sapato e naounty Pra pintar tudo existe por Deus do bom Deixar parAM encrypted Se acontecer subtítulo Namorado 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 Amorão, 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 amorão. Tchau, tchau.